Olá alunos, tudo bem? Professor Jessica Fontes aqui na área e é o seguinte, vamos fazer esse simulado? Eu tenho certeza aí que a sua jornada até a aprovação foi longa, foi cansativa, mas vai valer a pena. E eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, ajudando a levar o gabarito, ajudando a minimizar o estresse que é estudar inglês, tá? E não fique aí nervoso, ansioso, porque a prova daqui a alguns dias, vai ser uma prova fácil, vai ser uma prova que eu tenho certeza que você vai olhar e falar assim, Sério? Quer isso? Porque você se preparou muito bem. Gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Jessica Fontes, sou professora de inglês e geografia, especializadas em concursos. E eu tô aqui na equipe do 01 pra ajudar vocês aí nessa caminhada. Quer conhecer um pouquinho mais de trabalho? Me segue lá no Instagram, arroba prof. Jessica Fontes. Que todos os dias eu posto nos stories e posto também no meu feed dicas e bisus pras provas militares, tá? E pra aprender inglês. Show! Então, para lá. Bem, é o seguinte, a gente tem aqui um texto, um texto pequeno. E logo quando eu bato o olho, eu vejo que tá escrito aqui União Soviética. Que é um tema que reapareceu bastante, né, no ano de 2022, quando a Rússia invade a Crimeia. Então, esse texto aqui tem uma parte importante, que é o fato de trazer um tema de atualidade, trazer um tema histórico. Toda vez que acontecer isso, vai ser bom pra gente, porque a gente vai poder colocar aí uma estratégia de leitura específica, que se chama Assumption, né? Nessa estratégia de leitura, você vai responder as questões, tentar responder as questões, antes mesmo de ler o texto. Porque você já tem um pré-conhecimento, você já tem um conhecimento aí prévio do assunto do texto. E aí você pode tentar entender se aquelas opções que ele tá dando lá na BCD são verdadeiras ou não. Então, você faz uma análise, você julga, tá? Então, você pré-julga as questões. Aquelas que você fica em dúvida, você joga no texto, você faz outra estratégia, né, de skimming, scanning. Aqui o texto é bem pequenininho, mas eu quero treinar isso com vocês, tá? Pra quem não tem nenhum conhecimento sobre União Soviética, sobre Estados Unidos, porque ele também coloca Estados Unidos aqui pra quê, é pra quê pra gente, aí vocês leriam o texto, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer essa estratégia. Nessa estratégia, você lê primeiro o comando da questão e você vai analisando as questões. Ele fala o seguinte, de acordo com o texto, a União Soviética inventou as ações militares preventivas. Bem, eu tenho aqui uma palavra-chave que, logo quando eu bato o meu olho no texto, eu a vejo, né? Então, prof, não sei isso. Pra aquelas pessoas que, por exemplo, estudam Geografia Mundial, já vão saber que isso aqui tá errado, tá? Então, o pessoal aí da SpaceX conseguiria fazer bem essa questão, por quê? Guerra preventiva é um tipo de guerra que você ataca antes de ser atacado, que surge com os Estados Unidos depois da queda dos gêmeos, né? Ali com a doutrina Bush. Mas, de modo geral, o que você podia fazer? Ai, professora, não consegui fazer a ação. Eu não sou uma pessoa que sei história, geografia, não tô ligada aí com as coisas do mundo. Então, vai lá e lê o texto. Bem, ele não lê o texto, né? Pra gente ver se, de fato, foi a União Soviética. Porque eu tenho duas palavras aqui. União Soviética e Estados Unidos, na mesma li, vai ajudar a gente a entender qual dos dois países inventaram essa ação preventiva militar. Desde o Natal de 1991, quando a bandeira russa, o azul, na verdade, o azul, vermelho e branco da bandeira russa se levantou no Kremlin, simbolizando o fim da União Soviética, os Estados Unidos assumiram uma presença dominante nos assuntos mundiais. Esse, the like of which has not been, é como nunca se tinha visto desde o Império Romano, tá? É uma frase que eu não traduzi ao pé da letra, mas pra vocês entenderem aí, tá? Ó, então aqui ele tá falando dos Estados Unidos. Ainda é a nação que endorsa a ideia... Ah, ainda é a nação. Que nação? Os Estados Unidos. Que endorsa a ideia de ações militares preventivas. Então, não é a União Soviética. É os Estados Unidos, tá? E tem agido com uma passividade notável quando se fala sobre políticas energéticas que lidam com mudanças climáticas, tá? Então, lemos o texto todo... O texto é pequeno, né? Dá pra ler, né? O que que acontece? A nossa prova deve vir aí uns dois, três textos. Então, cada texto você pode colocar uma estratégia diferente. Eu já expliquei pra vocês como se faria uma estratégia, mas como o texto foi pequeno, eu li, né? As políticas energéticas passivas e ação preventiva militar são características soviéticas. Não, a gente já viu que isso é dos Estados Unidos. Ele fala, Daniel. Mudanças climáticas é o preço que o mundo paga por dominância americana. Gente, quando ele fala americana aqui, ele tá falando estadunidense. Mas, na verdade, aqui ele não fala no texto, mas... Mudanças climáticas é o preço que a gente paga, que o mundo paga, na verdade, pela dominância do ser humano, né? Porque não é somente o país Estados Unidos que polui o meio ambiente, que tem uma política energética passiva, ou seja, que não lida aí forte com isso, tá? São os países ricos, são os países centrais, a Europa Ocidental, principalmente, tá? Então, também não. Política energética e mudanças climáticas, normalmente, elas andam desmandadas, elas estão lado a lado. A questão aqui é a gente pensar que, na verdade, deveriam andar, né? Eu tenho que ter políticas energéticas não passivas pra que a gente não tivesse, de fato, a concretização das mudanças climáticas. E ele não falou isso pra gente. Políticas energéticas passivas e ações preventivas militares são ações americanas? Sim, tá? Então, no caso aqui, o nosso gabarito é a letra E, porque ele fala pra gente isso aqui nesse parágrafo, tá? Então, de modo geral, a gente já tem a nossa resposta aqui. A letra E, mas, de qualquer maneira, vocês conseguiriam fazer através de uma sanction ou através de um scanning, que é fazer a leitura detalhadinha, bonitinha. Nessa 42 aqui, a gente tem Escolha uma pergunta para a frase. O espírito vive. Tá? No caso aqui, eu tenho o meu verbo, então, eu sei que ele precisa estar aqui. Ele tá presente na minha estrutura interrogativa. E aí, como tem uma resposta que é alguma coisa específica, né? Eu posso fazer o quê? Então, poderia ser usado o what ou which, tá? Que são pronomes interrogativos. Não faz sentido aqui ter where e quem vive no espírito. Também não faz sentido. Cuidado que a colocação dessa preposição muda muita coisa, tá? Então, vamos ver aí. A letra B, a letra C e a letra E. Ele fala What does the spirit live on? O que o espírito vive? Também não faz muito sentido. Então, o que a gente tem? Como isso aqui é uma resposta geral, não é uma coisa que direciona as opções, vai ser essa diferença que eu vou ter no uso de which e no uso de what, tá? Então, aqui eu vou ter gabarito. Letra E, tá? Então, what lives on? Então, the spirit lives on. Show? Bem, nesse caso aqui, eu não preciso necessariamente indicar o pronome, tá? Então, é uma das poucas vezes que a gente vê, de fato, esse pronome sumindo, né? Isso, numa pergunta, numa resposta, teria que vir. Então, aqui está o meu sujeito. Show? Então, 42, letra E. Alguns nomes são contáveis em uma língua, mas incontáveis em inglês. Escolha alternativa que apresenta somente substantivos incontáveis. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês, que é o seguinte. Todo substantivo que exclusivamente é um substantivo abstrato, ele é um substantivo incontável. porque você provavelmente deve ter passado pela dica de memorização. Eu acho um pouquinho chato isso, né? Porque ficar memorizando lista de contável incontável é um saco, né? Então, aqui estou dando um bisu que vocês vão conseguir utilizar quase 90% das vezes, tá? E aí, você vai estudar substantivo contável incontável, a lista, você vai analisar e aqueles que não cabem dentro dessa dica que eu estou dando pra vocês, vocês memorizam como se fossem sessões, tá? Então, vamos lá. Substantivos que você poderia mensurar. Que você poderia mensurar. Como assim mensurar? Mensurar por uma unidade de grandeza da matemática, tá? Especificamente. Uma unidade de grandeza da matemática. Então, litro, metro, centímetro, quilo, etc. Por exemplo, manteiga. Ah, eu vou no mercado e posso comprar um quilo de manteiga? Pode. Então, manteiga é incontável. Ah, eu posso beber um litro de água? Posso. Então, é incontável, tá? De uma certa maneira, algumas palavras, elas acabam saindo desse meu bisuzinho, que é a palavra feijão. Ela é contável, tá? Eles consideram o feijão não visto na sua... como uma massa, mas sim na sua unidade, né? O grãozinho. Mas arroz, arroz é incontável, tá? Outra coisa que todo mundo erra é a palavra furniture, que significa mobília. A palavra furniture, ela também é uma palavra incontável, assim como a palavra lugage, tá? Também é uma palavra incontável. Então, memoriza isso aqui, porque sempre cai na prova e vocês costumam errar, tá? Aqui, ó. Coffee é incontável. Show. Eles só querem os incontáveis. Job. Job já é contável. Então, já não pode aqui. Juice. Juice bebeu um litro de suco. Incontável. Weather. Tempo. Uma coisa, é... Tipo, do weather de climate. Sabe a diferença de weather e climate? Diferença de tempo e clima? Então, aqui também é incontável. Vista. Jessen. Então, aqui eu tenho contável, tá? Rice. Incontável. Sand. Né? Eu vou comprar pra construir a minha casa uma tonelada de areia. Vai que, né? Incontável. Tigela. Contável. Incontável. Pão. Incontável. Informação. Incontável. Feedback. Incontável. Notícias. Incontáveis. Tanto que essas palavras não vão para o plural, tá? Money. Incontável. Não sei por que vocês acham que é contável. Pelo amor de Deus. Não é, tá? E furniture. Gente, o que eu acabei dando aqui, ó, um grande visu pra vocês, também é incontável. Então, gabarito, letra D, tá? Show? Importantíssimo aí pra vocês. Por quê? Palavras incontáveis não vão para o plural e palavras incontáveis não podem ser usadas com artigo indefinido, tá? Então, é importante com a usada com artigo indefinido. Então, eu não posso usar a e a N neles. Outra coisa é que eles nos ajudam a entender os quantifiers. Ou seja, ele é base pra três temas diferentes, tá? Bora lá. A 44. Cheque a alternativa. Veja a alternativa que preencha corretamente o espaço na sentença a seguir. What pontinho? Pontinho to do and you get your real. O que que acontece aqui? A gente tem que ter uma pessoa, né? No caso, como ele tá respondendo eu, eu sei que é you, mas todos são you, né? E aí, ele fala, o que você vai fazer quando você for para o Rio? Como que eu sei que é? Como que eu sei que é futuro? Porque ele fala, eu não sei ainda, tá? Então, tem que ser uma estrutura aqui de futuro. Ó, não faria sentido eu falar assim, ó. What you go? Porque isso aqui não tá numa estrutura de pergunta. Não faria sentido eu responder what do you to do? Esse verbo aqui tá no infinitivo. Como tá no infinitivo se eu preciso conjugar de acordo com o sujeito? Não pode ter esse to aqui. Então, seria do you do, tá? Esse to aqui inviabiliza. O que você fez quando você chegou ao Rio? Eu não sei ainda. Não se parece que a pessoa tá bêbada. Então, não faz sentido usar o passado, tá? Então, no caso aqui, de fato, gabarito letra A. O correto par de adjetivo substantivo. Lembrando que raríssimas exceções, pelo menos não pra prova da ESA, a gente não pode conjugar, não pode colocar no plural, né? Adjetivos. Adjetivos, eles não se modificam, tá? E aí, eu tenho aqui, não pode ter esse S, não pode ter esse S, tá? Bem, vamos lá. Então, a gente já elimina a letra C e a gente elimina a letra A. Informations aqui não existe. Porra, incontável. Então, não pode ir para o plural. Ou seja, também não pode ser essa. E aqui, mesma coisa, tá? Incontável. Também não pode ir para o plural. E aí, no caso, eu tenho aqui meu gabarito. Isso aqui, dresses, vestidos. É uma palavra contável. Estou aqui com o meu adjetivo sentar no plural. Show, perfeito. Ou seja, aqui vocês pegariam o conhecimento que eu acabei de explicar para vocês. E eu iria para a questão dos adjetivos para poder, de fato, conseguir finalizar essa questão, tá? 45, letra B. Na sentença. Many thinkers have tried to give us answers. Many. Isso aqui é um quantifier, né? E aqui, eu tenho uma palavra no plural. Faz sentido? Claro. Eu vou usar many no plural. Então, já é uma palavra contável. Eu vou usar many com contável. E eu vou usar much com incontável. Lembrando que para os dois, eu posso usar a lot of, lots of, plenty of e several, tá? Serve todos esses. Como o pau-pato da obra, tá? Show. Então, ele pergunta o seguinte. Ele pergunta assim. A palavra em capital, né? Word, que seria em letras maiúsculas, tem um significado próximo de quê? Esse aqui é muitos, tá? Lembrando que eu estou aqui em many, much. Tanto a lot of, lots of, plenty of, several. Eu estou falando de muito, muitos, muita, muitas, tá? Então, de uma certa maneira, eu não poderia usar o much. Por que eu não posso usar o much? Porque eu não posso trocar o many pelo much por causa do fingers. Eu vou ter que trocar ou por a lot of, ou por lots of, ou por plenty of, ou por several. Então, gabarito letra D. A feel, feel, little, todos esses aqui significam pouco, poucos, pouca, poucas, tá? E aqui não pode porque much é usado para incontáveis, então ele não caberia ali, tá? Não caberia junto com fingers. Show, então, gabarito letra D. A 49 dá medinho em várias pessoas porque a gente está falando aqui de artigo, eu sei. Mas calma o coração de vocês aí. Bem, primeiro de tudo, vamos rever algumas regras, tá? Ao longo do texto. Aqui ele fala most recent. Então, o que eu estou tendo aqui? Eu tenho um superlativo, tá? É uma marca de superlativo, eu tenho o THE. Raras vezes ele não aparece, por exemplo, eu não posso colocar THE com pronomes possessivos. Então, é uma maneira de não vir. Eu posso ter o superlativo, mas não ter o THE quando eu tenho um superlativo. Mas aqui, the most recent, tem que ter esse THE. Então, a gente já vai eliminar a letra E, tá? E aí, ele fala o seguinte pra gente. De acordo com o censo mais recente dos Estados Unidos, 36,4 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza federal. Abaixo da linha. Não é qualquer linha. É a linha da pobreza. Então, aqui também tem que ter um THE. Vamos lá. Dá pra eliminar a letra B e dá pra eliminar a letra A, tá? Para muitas famílias ou para as famílias... Ah, tá. Mas tem uma coisa importante aqui. Para famílias de quatro. Não é qualquer família. É family of four. Então, aqui também eu preciso de uma definição através do artigo definido. Então, aqui também tem que ter THE. Vamos ver se faz sentido as outras, né? Ele bota aqui THE, THE, a linha, o nível de pobreza. Então, faz muito sentido. O crescimento. A família de três. Porque se eu botei família de quatro, tem que botar família de três, tá? Opa. E aqui, no caso, a total population. Então, total sentido, gente. Tá? Então, aqui no caso, gabarito letra C. Nessas questões que nós temos muitas opções, muitos espaços vazios, o que vocês vão fazer? Vão fazer por eliminação, tá? Vão eliminando como a prof está fazendo aqui para vocês. Não fiquem nervosos, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir. E aqui ele nem utilizou muitas regras. Ele só utilizou o conceito básico de artigo definido. Toda vez que eu quiser definir algo, quando eu querer tirar do geral e botar no específico, eu uso o artigo definido, tá? É também o robô mais rápido. O que isso significa? Ele usou aqui um superlativo e com o adjetivo fast. Então, de um modo geral, a gente vai ter que entender essa estrutura de superlativo ou mais, tá? E ou mais rápido. Existem planos para fazer o robô similar a Asimu in the Future. Não tem nada a ver aqui com a frase. A Asimu é o robô mais rápido que os cientistas já fizeram. Também não faz sentido aqui. A Asimu é rápido, mas necessita melhorar. Ele é o mais rápido de todos. Então, Asimu é o mais rápido robô até agora. Esse IET aqui faz com que esse antinal faça muito sentido para a gente, tá? Então, assim, Asimu is the quickest. Quick também significa rápido. Então, aqui a gente tem a utilização de dois sinônimos. E nesse caso, gabarito letra D, tá? Bem, gente. Espera aí que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido. Já sabe. Qualquer dúvida, pergunta, prof. Vejo vocês na próxima sessão. Tchau.